E somente na mente pura, que bons votos emergem para todos. É também o coração compassivo, que sempre tem sentimentos de bons votos para todos. Que constantemente compartilha bons votos com todos. Eu sou capaz de criar relacionamentos puros e amorosos. E nesse momento, é importante ter relacionamentos puros para que eu também possa receber vibrações de bons sentimentos e sentimentos puros. Então, eu estarei rodeada de vibrações, de amor, de paz e de bons votos. Então, constantemente, use o poder da pureza para ter bons votos e sentimentos puros para todos. Independente do que a pessoa seja. Mas, eu crio bons votos e sentimentos puros para todos. Para que eu possa ser leve, me sinta alegre e livre, completamente livre. Tome drischa de baba. Tome drischa de baba. Palavras de Diamante Com isso, toda a nossa vida muda de Loki para Loki Que isso ajuda a nos tornarmos residentes do paraíso Por que estamos localizados aqui? Para se tornarem residentes do paraíso Onde estamos antes disso? Já fomos antes disso, éramos residentes do inferno Agora viemos ao Pai purificador Para nos tornarmos puros os residentes do paraíso Quem pode se tornar o residente do paraíso? Primeiro, aqueles que se tornam brâmis E aqueles que se tornam brâmis e começam a se mover Para se tornarem divindades Hoje, Baba também disse Os sacerdotes brâminis Não permitem aqueles que vivem no caminho da família Tocar os ídolos das divindades Tocar as imagens das divindades Embora eles próprios também façam parte da família Eles consideram que eles sejam parte daqueles que estão donos de casa E eles, então... Então... Opa! 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 em divindade. Portanto, agora podemos dizer que mesmo vivendo em casa, ainda estamos no paraíso. Deixar o caminho de ser dono de casa significa que deixamos a vida de viver com isso e Baba nos mostrou um método muito útil. Através do qual nós formamos nossas casas em Ashram. Brahmin, embora mesmo em casa com a família, vocês estão se tornando uma humildade pura digna de adoração. Aqueles que permanecem em casa e ainda se tornam Brahmin filhos. Brahmin são aqueles cuja linguagem, palavras, com vida, estilo de vida, limpo e fúmico. E eles refletem espiritualidade através de suas vidas. Pureza física significa comida, limpo, banho, banho, etc. Limpeza de dentro significa pureza espiritual, sutil. quando esses dois tipos se respondem é uma maravilha muito atraente e você sente como se este Baba dissesse que eu não sou Deus, mas estou ao lado dele e também nos sentimos muito próximos de Baba. tudo que a alma precisa está em Deus. bem-vindos ao Viagra de Parivá. Hoje é dia 2, Dade de Diamante, a mão de Deus, Deus e eu. Vamos agora ouvir Mohini e Didi. Am Shanti. Nós temos amor por Baba, temos amor por Deus, temos fé em Deus, mas o quanto o tornamos presente em nossa vida e temos relacionamentos com Ele é muito importante. Percebemos que Dade de Diamante que Deus estava com ela o tempo todo e ela estava com Deus. Os dois eram companheiros, parceiros. Muitas vezes Dade dava o exemplo do quanto ela encontrava Baba Todo-Poderoso com ela. Ela falava de Deus, Deus real. Qual é o relacionamento de um outro ser humano com Deus? Então, a fortuna de vir a Baba é, primeiro, o primeiro passo é a renúncia e depois é a pureza, depois é o serviço e todos os outros assuntos. Então, ela era naturalmente uma renunciadora. Muitas vezes na vida, se você renuncia a alguma coisa e você olha para os outros, eles estão não tendo isso, ganhando aquilo. Então, você tem o pensamento ou desejo. Mas, Dade nunca teve esse desejo, nunca. Mas, ela viveu a vida de forma simples. era muito natural para ela. Então, uma das coisas mais importantes é o aspecto da renúncia dela. Claro que a consciência da alma, esforços consistentes, tapácia profunda, amor por baba, tudo existia. Mas, a renúncia. Existia a renúncia e também ela nunca teve conversas ou pensamentos sobre o mundo. Surpreendentemente, muitas vezes, íamos ver Dade e dizia, ah, não vai ter essa conferência porque existia a guerra naquele momento e elas explicavam para ela. Mas, ela não conseguia se conectar com isso e eu pensava que isso era muito bem, muito bom, porque na nossa mente as situações externas têm alguma influência e ela tinha somente baba ao drama, tudo será um benefício, baba vai tomar conta, era o que ela dizia. Às vezes, eu mesmo penso comigo mesma, falhou um pouquinho, não deu para entender. mesmo que ela estivesse viajando tanto pela Índia e ela tinha um pensamento, ela tinha só um desejo que todos deveriam receber a mensagem de baba. e então ela veio para a Inglaterra e eu estava lá e ela teve esse pensamento de que ela queria ir a todos os países, todos os lugares. Então, ia de alguns países na Ásia, depois para a Europa, depois para o outro lado, depois para a América Caribe, isso porque ela teve só um desejo de glorificar baba e que todos deveriam ter a mensagem de baba, a bênção de baba. E o segundo aspecto importante da força da vida dela é o amor, o amor pela Iágya. Todos nós temos, mas ela tinha nenhum amor de maneira prática pela Iágya. Todo pensamento, toda palavra, tudo deveria ser em direção à Iágya. Então, eu pensei que a renúncia e as ações caridosas dela para sustentar a Iágya são importantes aspectos da fortuna dela. Mas, por causa do nosso relacionamento com Deus, dizem que, segurando a mão de Deus e indo adiante, criará uma fortuna mais elevada. e isso é realmente verdade, porque a vida dela, a jornada de vida dela, ela só tinha Baba como seu companheiro. Ela costumava viajar sozinha no início pela Índia. Ela estava na Guiana, no Caribe, e ela costumava vir. Alguém ia buscá-la para pegar a bagagem e, então, ela vinha com uma pequena mala na sua mão e ela andava muito rápido. Então, às vezes, existia algum VIP na sala e perguntavam para ela, perguntava para ela, você viajou sozinha, Dadi? Ela falava, não, e onde estão os outros? Aí, ela dizia que ela tinha, que existiam esses companheiros com ela, os oito companheiros com ela. Esses eram os oito poderes, poderes, os oito poderes do Raja Yoga. Ela sempre sentia que Baba Todo-Poderoso e os oito poderes dela estavam sempre com ela. Então, ela nunca se sentia sozinha. Ela nunca dizia, eu preciso de alguém para ir comigo. Eu viajei muito com ela para muitos e muitos países. Ela era muito ambiciosa. Sim, ela dizia, precisamos ir, precisamos ir, e viajávamos juntas. Então, havia esse pensamento profundo e puro de servir ao mundo e existia tanto isso nela. Se ela tinha que viajar sozinha ou não. Criar fortuna é algo importante. Alguém diz, eu quero viajar, quero servir. Não é um desejo de querer estar andando pelo mundo. desejo, é um desejo, mas era um desejo puro de idade que ela gostaria de compartilhar do conhecimento de Baba. Então, segurando a mão de Deus, se nós olharmos como ela começou, ela serviu com tanto amor. e no final da jornada dela, ela se tornou a principal na organização e ela estava escrevendo a fortuna dela, mas ela nunca teve esse desejo. Quando ela veio para Inglaterra e porque ela começou a viajar para muitos países, começaram a chamá-la para todos os todos os Assis e depois ela voltava para a Índia e ela recebia então essa esse cargo de ser a diretora, de ser a principal na águia e segurando as mãos de Deus e caminhando, continuando na sua jornada ela se tornou a cabeça ou aquela que dá sustento para a Iáguia todos amavam muito olhando a jornada dela eu penso que cada um de nós ficamos inspirados eu deveria fazer esse serviço eu deveria ser assim mas esse é o meu próprio pensamento mas se eu seguro a mão de Deus dessa forma uma jornada aloque que eu me movimento adiante e viajo com Deus junto com Deus e então eu escrevo a fortuna e será a melhor fortuna e como eu disse não é desejo mas é uma meta para glorificar Baba para sustentar a Iáguia até o último dia Dadi era uma renunciadora completa geralmente acontece que você vai adiante na jornada a facilidades coisas que podem acontecer de atrair mas não com Dadi até o final o que ela tinha ela dizia que tudo pertence a Baba tudo deve ser usado de forma valiosa mantinha 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 a fortuna até o último dia mantinha Deus como seu companheiro existindo tantas histórias com Dadi ela tinha esse poder interior e determinação com a companhia de Deus uma vez no Caribe elas estavam juntas uma mudança de planos ela disse que tinha terminado o trabalho dela e queria ir embora e então ela disse não vão ver você Dadi mas ela dizia que ia embora que ia mudar o voo para ir embora e aí de repente não podiam encontrá-la achavam que ela estava perdida e no final da tarde conseguir encontrá-la ela estava ela estava sentada em algum outro lugar sem ter medo existe a energia pura da companhia de Deus com ela uma vez estávamos em Miami e teve uma moto no México muito grande e ela cede ou melhor ela disse nós iremos entraram no avião e foram quem vai nos receber eles não sabem ela disse não tem problema vamos você terá uma surpresa nós aterrissamos e naquele momento estavam tentando conectar o irmão Amesh e quando aterrissamos ele estava no aeroporto eu quero estar nesse local onde as pessoas estão sofrendo precisamos fazer algum seva ela estava profundamente servindo todo o tempo e aterrissamos e ela disse que queria dar uma volta para ver o que tinha acontecido dos prejuízos ela queria distribuir coisas alguma comida então era uma energia só com a companhia de Deus e ela disse eu quero ir e servir é espantoso quando eu penso nela eu tenho que outra vez pensar que era verdade porque ela estava segurando a mão de Deus ela estava segurando a mão de Deus e Deus estava segurando a mão dela e eles andavam juntos nessa jornada com mãos dadas é muito inspirador pensar que isso é o que deveríamos estar fazendo segurando a mão de Deus e criando a nossa fortuna a arte de revolver agora é o momento da arte de revolver então assiste a Shireen vai com ela ambiciosa e não se greve que ela anunciou tudo e foi embora mas ela era ambiciosa essa ambição era para a baba não para ela são duas coisas opostas e poderosas que ela conseguia equilibrar tão bem outra coisa é que ela era muito desapegada mas também tinha a habilidade de fazer planos então não que ela fosse desapegada e deixava a vida acontecer mas o outro equilíbrio que ela sentiu é de obediência como ela era obediente e ao mesmo tempo quando ela estava no Caribe ela precisou decidir que tinha que deixar o Caribe mais cedo isso era tão doce ela era destemida também havia o equilíbrio pelo amor e compaixão pelas almas que ela queria cuidar como aconteceu o terremoto ela não ficou preocupada quem vem me receber quando chegar do voo e tudo mais mas ela quis de qualquer jeito por seu amor e compaixão muitas coisas que aconteceram com Dade não era porque Baba estava segurando a mão dela mas porque ela também estava segurando a mão de Baba ela era uma enfermeira e ajudou Baba e era muito próxima e depois a diretora a titular a Yagya ela fez as duas coisas de forma perfeita por estar próxima de Baba então isso é o que eu levo de hoje com o que Didi compartilhou então vamos ver o slide essa é a tarefa para amanhã eu fiquei a minha vida toda com Deus eu ouvi eu ouvi eu conversei com ele nada nem ninguém pode pode estar no meio de Deus e eu então realmente revolver sobre isso o dia todo amanhã escrever trazer para a sua percepção para os seus relacionamentos esta é a imagem da expressão Deus e eu essa é a aula noturna foi muito adorável a maneira como você resumiu o que eu compartilhei com todos todos estão apreciando muito tem tantas histórias pequenas que vêm à minha mente então o que você poderia fazer que eu faço é escrever hoje eu acordei e senti a energia acenti a luz antes da Merit Vela e comecei a escrever eu escrevi as situações dela as qualidades dela de compaixão de bondade existem tantas histórias quando você lembrar de alguma história ou testemunhou alguma história eu sugiro vocês escreverem e assim podemos compilar várias das histórias de idade é muito bom sentir a presença dela eu tenho ficado 10 15 minutos contar de gozar e compartilhei como dad estava com Deus e devemos invocar dad e sentir a presença tomar conta de idade foi muito bonito gratidão Shri bem gratidão agora essa é a classe noturna aula noturna as joias de conhecimento ao se lembrar do pai todos os seus pecados serão portados só um minutinho não consegui ler coisas na frente ouça as versões elevadas de batada desfrute da fragrância de madubã e essa é a classe noturna babadiz mama está sentada perto quem é você sentado perto de mama mama diz perto de batada babadiz alguém mais quer dizer perto de quem você está sentada todos respondem perto de baba perto de batada perto da mãe perto do pai babadiz babadiz um de cada viés filho o baba diz isso não é uma maravilha é uma maravilha que você está sentado perto do incorpóreo chive baba você negocia com apenas um chive baba mãe vai entender isso agora com ele vem se ouve bem se ouve se ouve se ouve se ouve se ouve eles dizem você e a mãe e o pai são seus filhos porém eles não mas sua conexão e seus filhos são como um um e e este é uma baba e você é a mãe e pai a herança dada pelo pai e mãe e que não deveríamos despedir com o homem sim maravilhoso ele puxou menos como baba baba perguntou aos filhos com quem vocês estão explicados uma criança responde está explicada baba quis para lembrar ele não diz para lembrar lembrar ele não ele também disse que gostou de saudade A CIDADE NO BRASIL O chumar é um feminicídio, mas quem você é convidado agora, se quiser conhecer exatamente o lugar do chumar, se puder se lembrar do chumar do chumar do chumar. O chumar do chumar é um local temporário de casa. O chumar é um homem que se chama de medicare quando um filho se coloca no colo de medicare, e você pensa em não participar dos locais de Lóquio, o chumar do chumar estava além disso, ela sabe que o chumar do chumar. Quando ela diz que ele é levante, essa filha Lachú é filhoso. O modo Lóquio de Lachú é filhoso. Já me lembra de dar um aparência para mudar o chumar do chumar do chumar. Agora você pode se levantar e descobrir a outra coisa que estão se formando o chumar, e a outra coisa que estão se transformando o chumar do chumar, e a outra coisa que se transforma, O chumar do chumar é ideal para se tornar o chumar, Isso não é certo. Filha, você tem uma felicidade dentro de mim. Você terminou com a consciência do corpo? Você tem isso em mim, está abada. Todos os nossos outros apoiados terminaram e fomos puxados apenas para um questionário de apoiado. Ok, dizemos que alguém está apegado a minha mãe ou ao marido. Ele mesmo diz, filhos, você pode ver suas habilidades que mantinam nas mentes. Você tem que ser este e com isso. 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 Você tem que ser este e com isso.